Olá pessoal, meu nome é Diogo. Eu participei do curso de OKR no final do ano passado e eu posso dizer que é um curso muito completo. Ele tem bastante conteúdo, tem diversas dinâmicas e é facilitado pela Maria Angélica, que é uma profissional com muita experiência de aplicação da ferramenta em diversas empresas e tem muita propriedade no assunto. O OKR está sendo muito usado pelas empresas que carecem de profissionais específicos para essa área. Então eu recomendo esse curso para quem quer conhecer mais sobre o OKR, quem quer aplicar já no seu trabalho ou quem busca trabalhar com isso no futuro. Obrigado.